MÚSICA Para você ligado na Globo, estamos aqui na Arena do Palmeiras. O som do estádio está bom, as duas torcidas agitadas. Vai começar o jogo. Está em jogo, bola em jogo para você ligado na Globo. Clima tenso, promessa de um grande jogo. Giamota. Foi falta. O juiz para e marca. Futebol na Globo, aqui é emoção. Lua. Marinho. Tenta partir para o campo de ataque. Fechou, bateu. Lua O cenário está todo bom, né, Caio? A torcida cantando e os dois times muito entregues no jogo, né? Ligados, né, e dando ritmo. O jogo é interessante, apesar de poucas chances de gol, por conta disso. Aplicados na marcação sem a bola, mas procurando acelerar o jogo. Não é aquele que você fica cozinhando a bola, jogando de lado, não. Eles estão procurando correr em direção ao gol. Joga longa lá para o campo de ataque. Agora foi uma na base da bola esticada. Foi boa a bola, hein? Gustavo Gomes Luiz Adriano Para fora! Perde a chance do jogo. Carlos Sanches Bom, a torcida está cantando, a torcida está empolgada. A torcida imagina que com o seu canto forte pode inspirar um pouco mais os dois times. Marinho Ele fica no chão e o árbitro apita a falta. Luiz Adriano Dominou e bateu! Pro gol! Gol! Gol do Santos! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Logo no começo do jogo, não sofreu a pressão, como é natural, e conseguiu abrir o placar. Quando chega, chega com perigo. É uma marca desse time. Chega com perigo. Luiz Felipe. Tem até espaço para cruzar. Olha que boa bola! Chegou perigosamente! Carlos Sanches, fazendo lançamento do lado direito. Chega bem de ladrão ali. Felipe Melo. Gustavo Gomes. E acabou com a história do ataque. Deu uma cochilada, perdeu a bola. Mais uma bola para frente. A ideia é boa! A execução também. Bola para dentro da área. Abre. Bem na esquerda. O árbitro habita o final do primeiro tempo. Bola em jogo. Para você ligado na Globo, começa o segundo tempo. E agora o Juiz está marcando e parando o jogo. Houve falta. Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. Se manda para o campo de ataque. Gea Mota. Perdeu a bola. Tentou uma arrancada ali para o campo de ataque. Não passou tão bem assim. Gea Mota. Carlos Sanches. Faz a abertura do lado direito. Abriu o espaço. Mandou a pancada. Outra bola lançada. Esse costuma ir para dentro. Aí vai na segurança. Não inventa moda. Marinho. Vai na base do lançamento. Tenta puxar contra-ataque. Até dá para chutar no gol. Luiz Adriano. Já abriu lá na direita. Pará. Gingou bem. Foi para o fundo. Ele dominou. Ganhou o escateio. Tenta a jogada pela esquerda. Bola esticada. Cabeçada. Cabeçada. Cabeçada para fora. Esse costume ir para dentro. Dominou. Bateu para o gol. Olha. Ela tinha endereço. Era a rede. Essa bola ia para a rede. Foi muito bem. E por esse ângulo. Você vai ver que a defesa do goleiro foi excepcional. Que defesa. O que eu estou mais gostando dos treinadores. Eles estão com mais coragem de ganhar do que com medo de perder. Isso é essencial para uma partida ser bem jogada. Busca no meio, faz o lançamento longo. Chega bem de ladrão ali. Encara a marcação. Dá para bater no gol. Afasta. Joga para longe. E o árbitro apita. Termina o jogo. Foi tudo.